Oi turma, tudo bem com vocês? Olha, a ideia da semana, certo? Uma seguidora minha me pediu como ensinar a fazer traponto turco, que ela tem dúvidas por alguns trabalhos. Então, eu vou fazer esse bordado aqui que é de um pano de louça e assim ó, olha a ideia. Depois eu vou explicar até melhor, mas agora a princípio é assim ó, eu tenho que às vezes eu faço as alunas estão começando assim, já treinado, estão de um mês, um pouco mais um mês, dois meses, mas para treinar o desenho eu só faço ele contornado. O que é que eu vou fazer nesse desenho, que eu já comecei nessas folhas? Eu vou, o pano foi comprado, pescado, eu vou fazer as folhas em ponto turco, um dos pêssegos vai ser ponto turco e alguns eu vou fazer detalhes só com costura como foi aqui, aqui as nervuras para abrir esse treino, certo? Então vamos, vamos dar continuidade, vai ser assim ó, a folha eu vou fazer ponto turco. Então, estou começando, lembrem sempre, puxo a linha de baixo, olha aqui ó, dou uma costuradinha para treinar a linha, certo? Corto a linha, agora eu vou dar início ao ponto turco ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ele ficar mais altinho. Assim, assim, é entre 5 a 6, certo? Olha, eu estou fazendo com outro tom do verde, diferente desse que eu fiz ali perto da unha, aqui é perto do pêssego, eu abri um pouco o tom do verde, por quê? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou fazer toda em ponto turco, essas folhinhas aqui. Quando isso nós vamos conversando alguma coisinha, vocês vão observando como eu faço. Relembrando, ponto turco também é chamado de tijolinho, são pontinhos a máquina, assim, de um tamanho de ponto a máquina, bordando de 5 a 6 vezes em cima dele, para ele ficar de fato como se fosse um tijolinho. isso, ó, vou, voltei aqui, vou colocar lá, para fazer a pontinha, volto aqui e dou continuidade, tá vendo? Vocês ouvem certo. E quem tiver dúvida, pode falar comigo nos comentários lá, ok? Ó, aqui nós vamos. E as minhas aulas também é remota para algumas turmas que eu tenho, além das minhas turmas, eu estou passando para outras turmas e daí é assim, ó, é difícil mesmo manter o ritmo de aula via aula online. Mas vamos, vamos fazer. Outra ideia. ideia, quem ainda não tem a prática do pontinho turco, pode ser tudo costuradinho, ó, costura, arremata, vamos fazer para essa outra aqui. Essa outra aqui não vai ser ponto turco, porque eu vou fazer ponto costurado, para vocês terem a opção, ó, costurinha só. Ó, vai costurando aos pouquinhos. Isso daqui é fácil, quem, ó, pode até alargar um pouquinho. Opa, 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 esqueci. Na costura se afrouxa um pouquinho. Acrochei, venho aqui, vamos lá, ó, costurou pá, costurinho de costura. Isso daqui é muito bom para pegar coordenação. Outra ideia que eu posso dar para vocês, às vezes vocês encontram aqueles panos de serigrafia, já com desenho colorido, vocês podem contornar desta maneira que eu estou fazendo aqui, ó. Vou colocar a minha mão para cá para vocês verem melhor. Então, ó. Posso, ó, vou fazer a pendinha dessa polha de uma vez, só assim, ó. Vou lá e cá. Venho aqui, arremata aqui. Ok, então, com ponto turco e ponto costura. Vamos para a próxima folha com ponto turco. Aqui, ó. Ponto costura, volta, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto turco é isso daqui. Vocês já viram eu trabalhando ponto turco em vários trabalhos meus, né? Ele fica muito lindo mesmo. Eu vou virar para vocês verem, porque eu não quero estar com a visão de vocês. Outra coisa, eu estou fazendo conforme está o físico, porém, em algum momento eu posso alterar ele um pouquinho. Posso alterar, no caso aqui, ó. Aqui não foi colocado uma nervurinha. Eu posso bordar, posso esticar um pouquinho mais as nervurinhas. Então, isso é uma coisa que eu posso alterar. Tu possas alterar qualquer risco a partir do momento que tu não deforma o risco, ok? Lembrem sempre disso. E a cor é opcional. Estão vendo que aqui eu estou colocando mais cores nas folhas. Já tem a opção de ver, né? Se eu trouxe a ideia, então é isso que eu estou fazendo. Estamos acabando esta folhinha. O que é que eu vou fazer? Diriam assim. Ah, eu tenho só um tom de verde. Eu não tenho outro tom de verde para usar nas minhas folhinhas. Não tem problema. Como isso daqui é aula para aprendizado, eu posso... Vou fazer o mesmo tom de verde. Aqui eu mudei. Aqui eu vou fazer o mesmo, ó. Não tem problema. Fica bonito igualmente. Vou mudar de ponto. Vou fazer o ponto de costura. Venho aqui... Opa, tira meus dedos lá. Olha, eu posso vir e voltar aos pouquinhos assim. Tá vendo, ó? Vou lá. Pode subir um pouquinho. Lembre do que eu falei. E vou trazendo de pedacinho em pedacinho. Costurando. Aumentei. Aqui, estão vendo? Não tem. Então, vamos colocar, né? Vamos colocar. Ó. Agora eu faço. Posso alargar. Tomem cuidado. A costura não pode vir para cá. Por quê? Se ele é todo contornado, então não vai dar certo. Então, ela tem que acabar bem em cima do risco. Vamos para a outra. Para a folha. Eu posso ir lá em cima. Primeiro também. Vem costurando. Ó. Vou aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E o que é que eu vou completar? Lembram? Tem nervura aqui, riscado? Não, né? Então, mas vamos fazer. aqui embaixo. Posso usar ela aqui embaixo. Posso usar ela aqui embaixo. Posso, não preciso necessariamente, arrematar aqui embaixo. Eu posso arrematar aqui, ó. Ó. A própria costura já vai arrematar. Hum. Vou ter outra ideia aqui. Vamos aqui. Com costura. Lá em cima. Ó. Observe. Viu? Que eu estou fazendo ela um pouquinho mais arminha. Ó. Agora eu preencho e costuro no meio. É só a sua piscina. Tá arriscado. Aqui. Porque vocês sabem que esses piscos são piscos que vão encontrar no mercado, né? Ela já vem piscada. Eu vou colocar uma varra. Vocês vão ver que vai ficar bem bonita. Vocês vão armar. Vou fazer outra aqui. Lembrem que não estava arriscado e eu posso colocar. Amar aqui um pouquinho. Pronto. Estão vendo esses detalhes assim, ó? Estão vendo aqui? Estão vendo esses detalhes? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer dois desse aqui. Querem ver? Aqui, ó. Vou fazer um aqui. Olhem bem. Não precisa necessariamente piscar. Eu costumo fazer sempre a mão livre, ó. Viu? Agora eu volto com costurinha. E o que eu quero aqui é treino. Treino, gente. Se vocês tenham febrado, eu posso treinar de novo. Açar de novo. Posso fechar um pouquinho. Posso formar o desenho diferente. Ó. Vou e volto. Particularmente, eu posso quer fazer o treino. Mas eu tenho técnicas para treino para passar para alunos. Para alunos, né? Porque eu tenho alunos também. Agora eu tenho bem mais, né? Alunos. Eu estou com uma sala sem limites. Sem tonteiras. Viu? Onde é que podemos colocar a outra? Vamos colocar aqui? Vamos. Ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Agora eu encho aqui, porque às vezes a gente costurando sai do prumo, se diz, então a gente vem fazendo e sai. Costura fica mais horrível, fica bonito também. Nada de desmanchar nesse caso aqui. Desde pronto, vou pelo menos fazer um morango. Ah, desculpa, não é morango. Isso aqui é um pêssego. Vou fazer um pêssego em ponto turco e um detalhe no pêssego para vocês verem. Ah, vamos pôr no pêssego em ponto turco. Lembrem, costura. Ó, o nosso pêssego. Pêssego. Esse aqui eu estou fazendo com ponto turco. Pêssego. 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 a toalha toda pronta, certo, a pontinha do pêssego, aqui, isto é o ponto turco, assim ó, eu não tô falando o nome da pessoa que me pediu, porque eu não pedi autorização, mas se um momento quiserem que eu fale, vocês vão nos comentários e me dão autorização, ok? Ok, ó, vamos, no que eu puder passar, o que precisa eu passo, vamos fazer um detalhe aqui, ó, nesse pêssego, como ele tem aquela entrada, vamos fazer aqui, ó, como se a outra parte desse lado de baixo, então vamos fazer ela aqui, ó, tá vendo? Porque o outro molhante tá cobrindo, certo? Esse, ó, pontinho turco. Não estava rispado, eu completei. Isso pode se fazer, até deve ficar um pouco mais, enriquece o trabalho. Então, gente, aqui está o nosso, eu falei o morango, eu acho, né, mas o nosso pêssego, aqui ele está prontinho, o nosso trabalho, essa etapa aí em ponto turco, ok? Tchau, tchau, um beijo e até, fiquem com Deus.